Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação aqui do nosso Balanço Geral. A gente está acompanhando desde ontem a entrega dos kits para os alunos da rede pública de ensino. São os kits de alimentação que faz parte aí do projeto do governo federal que redistribui a merenda escolar para esses pais. Ontem a gente esteve na creche Isabel Cafeteira, foram distribuídos cerca de 480 kits para essas famílias e hoje a gente está aqui na creche Joana Lucena, no bairro Cibrazen. Aqui serão 280 kits distribuídos para essas famílias. Para receber é necessário que os pais tragam identidade e CPF. Os filhos têm que estar matriculados aqui na creche. Além disso, os alunos também estão recebendo atividades escolares para serem desenvolvidas em casa. Todas as dúvidas estão sendo tiradas através de grupos de WhatsApp, onde os professores fazem um grupo com os pais e tiram as dúvidas a respeito das atividades a serem desenvolvidas. Lembrando que a Secretaria Municipal de Educação pretende continuar distribuindo esses kits por pelo menos mais 23 escolas que fazem parte da rede municipal de ensino. A gente segue com você aí direto do programa Balanço Geral. Tchau.